A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Faz tão mal esse discurso e de setra e tal É um veneno e pode ser letal Mas eles não vão me manipular Tudo bem, o evangelho vence no final Pois Cristo vive e Ele é real E nessa pedra eles vão tropeçar E eu não perco o juízo Ao caminhar segundo a minha fé Acreditar no paraíso E a razão permanecer de pé Quem tem é saber no princípio Insano é quem vive como quer Se a verdade diz que uma Ela é E eu não perco o juízo Ao caminhar segundo a minha fé Acreditar no paraíso E a razão permanecer de pé Quem tem é saber no princípio Insano é quem vive como quer Se a verdade diz que uma 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 Ela é Ela Ela é Ela é Ela é Ela é Ela é Oh, yeah.